Olá, esse é Outro Olhar, o programa de outras palavras que discute grandes temas nacionais e internacionais. Essa edição vai ao ar na quarta-feira, dia 1º de junho de 2023, e nós queremos abordar um tema muito pouco debatido na mídia, mas de enorme relevância e repercussão social, econômica, até mesmo psíquica. É o grande e o enorme endividamento dos brasileiros. Não se trata mais de discutir, como outras palavras, e esse programa tem tratado, o endividamento do Estado, que esse continuaremos a discutir, mas como a dependência do sistema financeiro, em especial, com os juros, que são extraordinários cobrados das pessoas físicas e jurídicas, como isso afeta a população. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio diz que 80% das pessoas estão endividadas. E o grau de comprometimento da renda é tanto que, para 20% das pessoas, mais de 50% da renda mensal é comprometida para o pagamento dos juros. Isso, além da dor das pessoas, provoca consequências no fechamento das empresas, na crise do comércio, no dreno dos recursos disponíveis pela população, inclusive na anulação, na prática de certas políticas públicas que deveriam movimentar a economia, mas transferem renda para que essa renda seja imediatamente capturada pelos juros, capturada pelas dívidas. Nós temos a alegria de contar com duas pessoas, dois grandes estudiosos desse tema. O professor Marislau Dolbor é velho conhecido, dos amigos de Outras Palavras, é consultor de diversas agências da ONU, é professor da PUC de São Paulo, é autor de diversos livros recentes sobre a captura financeira, inclusive que, em Outras Palavras, tem a satisfação de co-organizar. Um deles é a Era do Capital Improdutivo. Temos a honra de receber pela primeira vez o professor Antônio Correia de Lacerda, também professor de Economia da PUC de São Paulo, doutor em Economia pela Unicamp. O Antônio é também presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, e, entre outros prêmios, foi escolhido como personalidade econômica do ano, em 2016. Boa noite, boa noite, boa tarde, boa noite, Ladislau, boa tarde, boa noite, Antônio, meu xará. Muito obrigado por terem aceito esse convite. Eu começaria perguntando a você, Ladislau, você, recém hoje, refez e atualizou um texto sobre aquilo que você chama do dreno, do dreno da riqueza, do dreno da renda dos brasileiros pelo pagamento de juros. Um dos cálculos que você cita, que me pareceu muito interessante e é muito significativo que ele seja muito pouco debatido no cenário brasileiro, é o fato de que a sociedade brasileira transfere ao rentismo financeiro, transfere na forma de pagamentos de juros aos seus credores 1,5 trilhão de reais. Você podia contar para a gente qual é a base desse cálculo, Ladislau, e contar um pouco sobre o fenômeno que ele expressa, que ele retrata? Olha, Antônio, a primeira coisa que é extremamente importante levantar isso, porque está em toda a mídia o problema dos 13,75, que é juros sobre a dívida pública. Agora, está muito menos debatido o problema da dívida sobre o setor privado, essencialmente para a pessoa física e para a pessoa jurídica, as famílias e as empresas. Deixa eu primeiro levantar um ponto de referência geral que ajuda nessa visão, lembrar que o Brasil não é uma economia pobre, eu trabalhei anos, sete anos em diversos países africanos no quadro das Nações Unidas e eram situações dramáticas. Se vocês pegam o Brasil, o PIB, 10 trilhões, dividido pela população, dá 15 mil reais por mês, por família de quatro pessoas. Nosso problema não é falta de recursos. Os economistas vão por aí dizer, não, mas vamos trabalhar com produto interno líquido ou renda nacional líquida em vez de produto interno bruto, podemos fazer ginástica. Mas o que nós produzimos está amplamente o suficiente para todo mundo viver de maneira digno e confortável? Eu acho que esse ponto de referência é importante a gente marcar. Na hora, lembrar também que com a última safra, o Brasil produziu só de grãos, mais de quatro quilos por pessoa por dia. Lembrar que uma pessoa, um adulto, come normalmente 180 gramas de arroz por dia. Nós estamos produzindo mais de quatro quilos, tá? Sem falar da exportação de frango, carnes, etc, etc, etc. Portanto, o nosso problema não é econômico no sentido de falta de recursos, e sim de organização política social. E isso intervém também no problema de juros. Nós já vimos que você defender os 13,75% quando não é uma inflação de demanda, é evidentemente uma farsa, em termos, não tem teoria que defenda isso, né? Nós tivemos a reunião do BNDES aí com Stiglitz, Jeffrey Sachs e outros, a Jayat e Gosch, eram unânimes em declarar que isso, essa taxa de juros é mortal para uma economia. Vindo diretamente ao ponto que você levanta, eu pego as estatísticas monetárias e crédito, que é a publicação do Banco Central, certo? E essa estatística me mostra que nós temos uma dívida, um volume de crédito para o setor privado, pessoa física e pessoa jurídica, de 5,3 trilhões de reais, né? E o relatório subdivide isso, né? Em crédito direcionado, que vai, coisa especializada para a agricultura, para diversos elementos, que é uma coisa à parte, que são 2,2 trilhões, e pega o que a gente chama de juros do sistema livre, tá? No sistema livre, o crédito para as famílias, o estoque de crédito é de 1,8 trilhão. 1,8 trilhão é moderado, em termos da nossa economia, em termos de volume, se a gente compara endividamento, inclusive de países desenvolvidos. Só que a taxa média de juros que o Banco Central aqui apresenta, para 2022, foi de 55,8%. 55,8% sobre esse 1,8 trilhão, isso nos dá uma extração de 1 trilhão de juros. Não é o volume do crédito, é quanto os intermediários estão extraindo, que vai, enfim, sair da economia real, como a gente chama, a produção, enfim, e vai, e consumo, e vai, essencialmente, para os intermediários e os intermediários financeiros, né? Para um PIB da ordem de 10 trilhões, 1 trilhão significa 10%. A outra dimensão, isso leva justamente ao que foi mencionado, o relatório da Confederação Nacional do Comércio, que nos traz 80% das famílias endividadas e 70 milhões, tem outra cifra que apresenta 76%, mas essa ordem de grandeza, mais de 70 milhões de adultos estão simplesmente inadimplentes, ou seja, não estão conseguindo pagar as dívidas, é um sistema que está quebrando. Esse é o nível do desafio que estamos enfrentando. Agora, se a gente pega do lado da pessoa jurídica, essencialmente, se trata de pequena e média empresa que está nesse problema, são empresas, empresários que vão pedir no banco do bairro, vão pedir um empréstimo no banco, enfim, na agência bancária, certo? Porque as grandes corporações pegam financiamentos internacionais a juros completamente diferentes, certo? E no... Ou então vão negociar com o BNDES, enfim, crédito de outro tipo, tá? No caso das empresas, das pessoas jurídicas, o montante é da ordem de 1,4 trilhão, mas com uma taxa de juros de 23,1%. Estou passando simplesmente os dados aqui do Banco Central. Isso dá mais ou menos 350 bilhões de reais de juros, de juros extraídos. Deixa eu trazer o ponto de referência para esses juros, tá? Para a pessoa física, 55,8% no Brasil, compare com a França, que é entre 3,5% e 4,5%. Na França, para pequenos empréstimos, que são mais caros, abaixo de 6 mil euros, você tem uma taxa máxima de juros ao ano de 7,9%. E acima de 6 mil euros, que dá um estoque melhor, é mais interessante para o banco, são juros da ordem de 4,5%. Entre 3,5% e 4,5% ao ano, certo? No Brasil, é 55,8%. Ou seja, trata-se rigorosamente de agiotagem. Lembrando que a agiotagem, se a gente pega na França, o Banco de France, que está muito na média dos países da OCDE, não é só na França, certo? Essa taxa de juros, a partir de, por exemplo, acima de 6 mil euros, a partir de 4,9% ao ano, você está em cana. Não precisamos colocar na Constituição, tá? Simplesmente é no Código Comercial, é como vender um produto num preço ilegal. Esse é o nível, e é o nível que, puxando para o argumento que você levanta, né, da minha preocupação com o papel dos bancos públicos, é que, evidentemente, os bancos públicos, pelo menos, deveriam assegurar uma taxa de juros que não seja extorsiva, que não seja usura. Lembrando que... Mas vamos chegar nas alternativas, Ladislau? Eu queria ver se vocês, em especial o professor Antônio Lacerda, nos ajudam a entender o porquê dessa disparidade. Nós sabemos que as taxas de juros pagas pelo Estado brasileiro são, há 30, 40 anos, com raros exceções, com raros lapsos, as mais altas do mundo e muito maiores do que as que vêm em seguida. Atualmente, parece que a taxa de juros real brasileira é, pelo menos, o dobro das que vêm a seguir. Mas a disparidade nas taxas impostas pelo sistema financeiro, as pessoas físicas e as empresas, parece ser muito maior ainda. O Ladislau está falando de uma comparação de 55% para a pessoa física aqui no Brasil. Isso porque ele não pegou as taxas mais altas do cartão de crédito, do cheque especial, contra 4%, 5%, 6% em outros países. E a disparidade nas taxas cobradas das empresas também é monumental. O que explica essa capacidade do sistema financeiro brasileiro de impor juros tão escorxantes, professor Lacerda? Bem, cumprimentando aqui o meu colega e amigo Ladislau, cumprimentando o xará Antônio Martins. Antônio, só uma pequena correção. Você fez a gentileza de falar alguns elementos do meu currículo. Eu sou ex-presidente do Conselho Federal de Economia. Deixei a presidência em dezembro passado, mas continuo, claro, o professor Tapuque de São Paulo. Bom, por que esses juros são tão elevados ao consumidor final? Nós temos um vício de origem, Antônio, que você já sinalizou praticamente na sua pergunta. Ou seja, as nossas taxas de juros básicas, que é chamada Selic, ela é a mais alta do mundo. Então, isso começa daí que isso acomoda o sistema financeiro a ser um emprestador do Estado, basicamente. Mas isso é uma novidade. Na maioria dos países do mundo, o maior cliente do sistema financeiro é o Estado. É o Estado que se utiliza dos recursos disponíveis para fazer o seu financiamento. Só que quando você tem uma taxa de juros muito alta, de saída, você acomoda o sistema financeiro a viver o que a gente chama de tesouraria. Ou seja, comprar título público, porque ele rende 13,75% ao mês. E acomoda o sistema financeiro a exercer a sua função precípua de ser o emprestador da economia, como um todo. Para os consumidores, para os empresários, enfim, para todos aqueles que demandam crédito. Mas aí alguém pode estar perguntando, mas você não disse que no mundo todo o Estado é sempre o maior tomador? Sim, mas aí entra a diferença das taxas de juros. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, de longe a mais elevada. O segundo colocado em termos de juros real tem menos da metade. E nos países desenvolvidos, que são os maiores devedores, o Japão é o maior devedor. O Japão deve 250% do PIB. A Itália deve 150%. A Alemanha deve 120%. Estados Unidos deve 100%. Mas praticam taxas de juros muito baixas. Aliás, só agora, depois de 15 anos, é que as taxas de juros no mercado internacional estão voltando aos níveis vigentes antes da crise de 2008. E elas são basicamente negativas, não é, professor Antônio? São taxas de juros muitas vezes negativas. E hoje estão, em alguns países, se adequando à inflação. Ou seja, taxa de juros real, zero. Então, temos um primeiro problema, que a taxa de juros básica Selic, que remunera os títulos da dívida pública, acomoda o setor financeiro a viver de tesouraria emprestando para o Estado. E não quer correr o risco de emprestar para nós, mortais, que nós não somos emissores de moeda, como o Estado é. Então, o Estado, em tese, é inquebrável. Ele não é inquebrável porque, sim, você tem um limite. Mas ele tem um monopólio de emissão de moeda e emissão de dívida pública. Então, é um cliente muito confortável para o sistema financeiro. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a oligopolização. O que esse nome quer dizer? Quer dizer que poucos bancos controlam o mercado de crédito no Brasil. 80% do crédito no Brasil é fornecido por cinco bancos. Três privados, que são Bradesco, Itaú e Santander, e dois públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Está certo? Então, o que ocorre é o seguinte. Quer dizer, na verdade, há pouca concorrência. Os bancos estão acomodados na tesouraria e não querem emprestar. Quando fazem empréstimos, fazem taxas de juros muito elevadas e exigem contrapartidas que muitas vezes endiabilizam a tomada de crédito e financiamento por parte dos tomadores. Na prática, o que ocorre é que, quando você junta esse aspecto com outros que depois eu posso mencionar, nós temos um falso capitalismo no Brasil. É um capitalismo com o freio de mão puxado, porque o motor do capitalismo é o crédito e financiamento. Ora, se você, de saída, coloca taxas proibitivas, você não vai ter investimento produtivo, porque é praticamente impossível para as empresas obterem retornos de uma forma lícita na sua atividade, compartilhem com as taxas de juros que são tomadas. Eu vou dar aqui um exemplo sem citar, vou falar do milagre sem citar o santo. Eu conheço uma empresa razoável, de porte, que acabou de entrar num RJ, numa recuperação judicial. Por que ela entrou em recuperação judicial? Bem, houve um descasamento entre oferta e demanda que pode ocorrer em qualquer mercado, especialmente no mercado como um brasileiro, com taxas de desemprego elevada, com queda da renda do consumidor, ao longo dos últimos 4, 5 anos. E ela, então, tinha duas opções. Ela poderia recorrer a empréstimos, mas o melhor empréstimo que lhe foi oferecido foi a 23% ao ano, fora garantias, etc. Então, a alternativa... Bom, se ela tomasse esse empréstimo, ela sucumbiria direto. Ela, em poucos anos, quebraria. Em 2, 3 anos, estaria quebrada. Por quê? Porque, obviamente, o retorno sobre a atividade dela, talvez seja um quinto disso, retorno líquido. Está certo? Então, tomar esse empréstimo, essa taxa de juros, seria a morte da empresa. Então, ela acabou se encaminhando para um processo de recuperação judicial. E o mesmo se diz em relação às pessoas, às famílias. 70% das famílias estão endividadas, muitas delas inadimplentes. Então, você tem uma economia truncada por esses fatores e que limita muito a nossa capacidade de geração de renda, de emprego e de empregadorismo. Pelo que eu entendi, num certo sentido, acho importantíssimo fazer esse vínculo, porque, pelo que você explicou, vou te chamar de você, Antônio. Claro. Em outros países, os bancos necessitam fazer empréstimos às pessoas físicas e às empresas para manter a lucratividade, já que a taxa que eles recebem do Banco Central, embora o volume seja muito, ou é zero, ou é abaixo de zero, ou é um pouquinho acima de zero. Ou seja, ele tem que se dar o trabalho de oferecer crédito, de analisar a possibilidade de pagamento. Ele tem que fazer toda a atividade bancária normal. Isso gera uma concorrência evidente entre os bancos. Aqui, se os bancos não emprestassem nada para a pessoa física e nem para a pessoa jurídica, eles estariam bem na foca, porque estariam ganhando uma taxa de juros que dobra o capital a cada oito anos ou a cada nove anos. Então, mais um motivo para a população brasileira, não só o motivo do dreno dos recursos públicos, mas, pelo que você está falando, essa taxa básica de juros, esses 13,75%, são o grande combustível que faz disparar as taxas de juros cobradas das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, depois a gente tem os dados aqui, até interessantíssimos e são expressivos, porque são da Serasa, sobre as consequências psíquicas desse endividamento. Mas eu queria conversar um pouquinho antes disso sobre as consequências para a economia em geral. Por exemplo, a crise que o comércio está vivendo com dificuldades financeiras, inclusive das grandes cadeias, quem dirá dos pequenos comerciantes. E o dreno dos recursos da população, a dificuldade que a população tem, por exemplo, a indústria automobilística tem a impressão que uma das causas do fechamento de fábricas, da paralisia, melhor dizendo, de fábricas, e do fechamento de outras também, tem a ver com a dificuldade de crédito. As políticas públicas, que têm tentado elevar um pouco o consumo, o aumento do salário mínimo, a nova renda, Bolsa Família, agora a antecipação do 13º salário, que vai sair em maio e junho, como que o motivo, o fato desses estímulos não estarem provocando um crescimento nítido da economia não tem a ver um pouco com essa captura da riqueza, da renda dos brasileiros pelo pagamento de juros? Você começa, Ladislau, esse tema... Eu falo, eu falo, não tem problema. Deixa eu primeiro reforçar o argumento do... Não vou falar dos Antônios, porque são Antônios, mas do Lacerda. Que é o seguinte, o capital produtivo tem um triplo desincentivo de fazer coisa útil. Eu gosto muito de visitar uma entrevista que eu li de um empresário que está saindo no Estadão, dizendo, realmente, está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? É absolutamente fundamental para a economia produtiva. Não estou falando dos banqueiros da Faria Lima, estou falando de gente que produz coisa, a economia real. Não tendo demanda, não tem como. E as famílias, como nós vimos, estão atoladas na dívida. Ou seja, o dinheiro que elas têm, inclusive do Bolsa Família, em grande parte, está indo para pagar juros. O segundo ponto é que, se o empresário tem capital, pensaria em abrir uma empresa, ele vai precisar de um complemento de crédito e vai na linha da empresa que você citou, Lacerda, é a média que eu tenho aqui do banco, que o Banco Central me dá para a pessoa jurídica, 23,1%. Com essa taxa de juros, ele está enforcado, lembrando que, no mundo, a taxa de juros para a empresa, portanto, para a pessoa jurídica, vai na faixa entre 2, 3, e 3,5%. Esse é o nível ao ano. Nós somos o único país que apresenta juros ao mês que simplesmente é uma fraude, porque as pessoas não conseguem calcular o juro composto que isso significa. Um juro de 6% não parece uma coisa dramática, mas 6% ao mês são 100% ao ano. Um juro de 100%, lembrando que, na França, a partir de 4,9%, como eu falei, você está em cana, porque é chamado de usura, portanto, a jotagem. Então, veja bem, o empresário não tem interesse de investir porque não tem demanda para comprar os produtos dele, se ele precisar de apoio de banco, ele está enforcado, e 3, ele compra títulos do governo que pagam 13,75%, desconta a inflação, ele tem lucro líquido sem risco de 8,5% ao ano, você está drenando a capacidade de investimento das empresas, por esses três fatores. Você criou um ambiente que é trágico em termos de dinamizar a economia e, portanto, de gerar emprego, empregos que gerariam demanda, ou seja, você paralisou, e, nesse sentido, é importante que as pessoas entendam o ciclo. O principal motor da economia é a demanda, tendo demanda, as empresas vão dar um jeito de produzir as coisas, daí, a importância, as tentativas desse governo de, elevando no possível o salário mínimo, assegurando esse Bolsa Família, encontrar diversas formas de gerar capacidade de consumo na base da sociedade, porque, sem isso, a economia continua paralisada. eu queria lembrar que, em termos de estatística do PIB, o último ano que o Brasil cresceu foi 2013, crescemos 3%. O Banco Mundial estudou a fase 2003 a 2013, foi uma fase que o Brasil cresceu 3,8%, com a fase distributiva. Na fase atual, a partir de 2014, quando começa a guerra política, depois o golpe, etc., nós estamos com a economia paralisada. nós tivemos um leve sobressalto em 2021 e 2022, simplesmente porque, em 2020, com a pandemia, o recuo foi absolutamente dramático. E, fechando isso, nós só não estamos com uma recessão evidente, porque há dois setores que são relativamente dinâmicos, que é a exportação de bens primários, todos os JBS da vida, a Vale, etc., e os intermediários financeiros que estão ganhando muito dinheiro. Ambos sustentam as cifras do PIB, mas nenhuma das duas gera, efetivamente, emprego, produto necessário para a população. Lacerda, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, reforçar o que Ladislau acaba de dizer, porque é o seguinte, quer dizer, uma outra consequência desse panorama de juros que temos no Brasil é que isso estimula o rentismo e não a produção, não só pelo lado do crédito e financiamento que já abordamos, como também do lado das aplicações. Primeiro que no Brasil não há diferenciação entre aplicações de curto, médio e longo prazo. Então, todo mundo fica no curto prazo. Isso também desestimula o crédito de longo prazo, porque você não tem funding, você não tem fundos para propiciar esse crédito. Além disso, qualquer pessoa de bom senso que saiba fazer contas, ele vai empreender um pequeno negócio, por exemplo. E se ele tiver capital, digamos que ele tenha 100 mil reais para empreender, ele vai olhar a taxa de juros e falar assim, olha, se eu não fizer nada, eu vou ganhar 14 mil reais por ano. Estou arredondando, porque é 13,75. Então, 100 mil aplicado no mercado financeiro rende, em média, 14 mil reais por ano. Bom, e ele sabe que se ele for empreender alguma coisa, ele não vai ganhar muitas vezes liquidamente isso, porque ele pode faturar mais do que isso. Claro. Mas depois de pagar os impostos, os empregados, a matéria-prima, enfim, o que vai sobrar é muito pouco. Então, isso estimula, eu estou falando agora de um relativamente pequeno empreendedor. imagine um empreendedor bilionário, ele só vai investir em áreas muito específicas, que gerem uma rentabilidade muito maior do que isso, que são poucas, que de fato ocorrem. Então, você tem... garantidas pelo Estado, não é, Lacerda? Tipo, privatização do serviço público, onde o setor privado cria um monopólio. Cria um monopólio, né, e explora isso de uma forma indevida, porque o Estado não é obrigado a produzir tudo. Ele eventualmente pode transferir isso à iniciativa privada, mas ele não pode abrir mão da regulação, né? Então, não é recomendável, primeiro, que se privatize monopólios naturais. Segundo, se ao conceder serviços públicos à iniciativa privada, é preciso fortalecer a regulação, fiscalização, ou seja, nada do que foi feito ao longo daqueles que defenderam a privatização e não fazem autocrítica, né? Esse é um outro tema aqui que poderíamos explorar no segundo momento. Mas vamos voltar à questão do giro da economia, da roda da economia, né? Então, nós temos uma economia absolutamente truncada, porque o juro básico é muito alto, estimula, portanto, a aplicação financeira e não atividade produtiva. Segundo, porque o crédito ao empreendedor e ao consumidor é proibitivo, também não estimula. Aí você pega pelo lado do desemprego, ao longo dos últimos seis anos, o governo atual está tomando várias, para que você inclusive citou, Antônio, o Ladislau também. Então, todas as políticas sociais e econômicas que o governo atual está tomando são na direção correta, só que o estoque de problemas é muito elevado. Você veja que herdamos um desemprego no sentido amplo, porque a taxa de desemprego que é divulgada se refere aos desocupados, são aqueles que não estão trabalhando. mas você tem ainda os desalentados, são aqueles que desistiram de procurar emprego e ainda os subocupados, que têm pequenas atividades. Quando você soma tudo isso, chegamos a 21 milhões de pessoas, isso porque diminuiu nos últimos meses, mas nós já tivemos 23, 24 milhões de trabalhadores nessa situação. Significa que um quarto, basicamente, da população economicamente ativa está lá fora do mercado de trabalho. E estando fora do mercado de trabalho, ele também não tem potencial de consumo. As nossas empresas industriais, a maioria em ociosidade e a taxa de juros elevada. E, incrivelmente, alguns economistas, entre aspas, eu estou dizendo economistas entre aspas porque não sabem fazer conta, os caras que falam isso, estão preocupados com a inflação de demanda no Brasil. Inclusive, o Banco Central vê o risco de uma inflação de demanda. Ora, que inflação de demanda é essa de uma economia que não tem demanda? É uma grande contradição. Eu queria começar a tratar com vocês das alternativas, mas eu só queria citar um dado aqui de uma pesquisa que se chama Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, que foi divulgada faz poucos meses, foi produzida pelo Instituto Opinion Box, a partir de encomenda da Serasa, que justamente é uma das instituições que provocam esse drama. Mas ele mostra que 83%, a pesquisa mostra, 83% dos endividados sofrem de insônia por causa das dívidas, 74% têm dificuldade de se concentrar. É uma pesquisa grande, ouviu 5.225 pessoas no Brasil todo. 78% têm surtos de pensamentos negativos devidos aos débitos vencidos. E 61% viveram ou vivem situação, sensação de crise ou ansiedade ao pensar na dívida. Então, é um problema da dor psíquica, das consequências disso e também da dificuldade de planejar o futuro, de fazer planos, de organizar a vida, tendo que correr o tempo todo atrás do passado, atrás do pagamento das dívidas. Mas vamos discutir um pouquinho as alternativas. Quando a gente examina esses dados que você estava aí vendo, Larislau, esse boletim do Banco Central, queria discutir em primeiro lugar os bancos públicos. A gente vê que nas páginas que tratam das taxas de juros, das diferentes modalidades de crédito, o Banco do Brasil e a Caixa em geral não são os que têm juros mais baixos. A Crefisa, que patrocina time de futebol, por exemplo, tem juros mais baixos do que a Caixa Econômica Federal no crédito consignado dos aposentados e em outros créditos consignados. Qual poderia ser... Nós temos, vocês explicaram direitinho, a facilidade que os bancos têm de cobrar taxas de juros escorxantes, que acho que esse é o adjetivo que se aplica. Como os bancos públicos que são administrados pelo Estado e são dirigidos pela política do Estado poderiam atuar para reduzir esses juros escorxantes? Olha, essas taxas de juros foram reduzidas no Banco do Brasil, na Caixa, onde o governo tinha capacidade de intervenção, em 2013, em que o endividamento das famílias tinha chegado a um nível tal que a Dilma forçou esses juros para baixo através de redução de juros na Caixa e no Banco do Brasil, o que provocou uma fuga de clientes do Itaú, do Bradesco e do Santander para bancos públicos. Aí começa o golpe, começa a guerra contra esse governo. Agora, não tinha outro caminho. Na época, 46% da renda das famílias era drenada para os bancos. Isso é uma coisa absolutamente espantosa. Deixa eu lembrar ou repetir que com o artigo 192 que foi tirado da Constituição pelos bancos, peguem um livro que chama O Complô do Zanetti, que é muito bom, explica como foi montado, como os bancos conseguiram, sem constituinte, tirar simplesmente um artigo vital na Constituição, que é o artigo 192, que proibia a agiotagem. No texto do artigo, no parágrafo 3, estava estipulado que, acima de 12% ao ano, reais, portanto, mais inflação, era crime de usura punível nos termos da lei. Eles tiraram isso, portanto, não há capacidade do governo de intervir sobre os créditos, sobre os juros que cobram os bancos privados. Mas, assim, como intervir sobre os bancos públicos? E também é a política do MBD, do Banco do Nordeste do Brasil, enfim, outros bancos públicos, é vital, a meu ver, criar um fluxo que vá reduzindo gradualmente esses juros, porque isso forçaria os bancos que praticam a agiotagem, o Itaú, o Bradesco, o Santander, a reduzir gradualmente os juros. É simplesmente introduzir concorrência no sistema. Agora, no que toca a parte da ansiedade, Antônio, eu acho absolutamente vital, porque as famílias não têm mais controle, o banco cobra como quer, é muito difícil as pessoas entenderem, fazerem o cálculo do juro ao mês para saber o juro composto, quanto vale, e estão conscientemente sendo atoladas. e quando elas vão ao banco pedir o apoio porque não estão conseguindo pagar mais os juros, os juros são bem recebidos e o banco simplesmente alonga a dívida. Nós temos gente, dezenas de milhões de pessoas que já pagaram três, quatro vezes a sua dívida, o dinheiro que eles captaram e continuam endividados e continuam pagando. Isso é uma situação em que depois as famílias na televisão ouvem dizer que elas precisam ser educadas para tomar crédito. Como é que vai ser educadas para tomar crédito quando você tem juros de agiotagem e juros apresentados ao mês para confundir a cabeça? Esse é o nível. Para mim, isso aqui, o que os bancos estão fazendo é legal, mas é legal porque eles fazem as leis ou tiram as leis, mas não é legítimo. Em termos éticos, é uma coisa absolutamente escandalosa. Nós tivemos a visita de um banqueiro francês, um bom banqueiro que ganha dinheiro, que diz o que está sendo feito aqui é imoral, é os termos dele, é imoral. E ele estava indignado. Lacerda, depois dessa explicação geral, importantíssima do Ladislau, eu queria que você nos dissesse mais especificamente porque, é claro, uma ação dos bancos públicos pode fazer com que as novas dívidas, os novos empréstimos sejam feitos por taxas que os bancos privados vão ter que acompanhar para não perderem a clientela. mas como fazer com o enorme, como os bancos públicos podem atuar sobre o enorme estoque de dívidas já acumulado pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas. Perfeito, Martins. vamos começar pela ação dos bancos públicos. Por exemplo, o BNDES deixou, no período Temer, Bolsonaro, de ser um banco de desenvolvimento e a forma como que eles fizeram isso foi descapitalizando o banco. Então, o BNDES ao longo dos últimos cinco anos transferiu ao Tesouro, atenção, o BNDES transferiu ao Tesouro, não o contrário, 600 bilhões de reais. O que é esse dinheiro? Uma parte foi os aportes que o Tesouro no governo Lula e Dilma tinha feito ao BNDES para que ele exercesse essa função de banco de desenvolvimento. E o restante foram transferências de lucros, dividendos, etc. Então, isso descapitalizou o banco e, além disso, o banco deixou de exercer esse papel de desenvolvimento econômico e social. Na nova gestão, Aloysio Mercadante e equipe da qual eu faço parte como assessor numa comissão de estudos estratégicos e estou também dizendo isso daqui para ser transparente. Eu estou falando também, não falo em nome do banco, mas é claro que estou diretamente envolvido nisso. Então, o BNDES está numa luta ferrenha para recuperar a sua condição de banco de desenvolvimento. Como? oferecendo empréstimos tanto para investimentos como capital de giro a taxas diferenciadas. Para você ter uma ideia, na quinta-feira passada foi o dia da indústria e foi anunciado na Fiesp uma linha de crédito para inovação ao invés da TLP, que é a taxa normal de financiamento, a TR, que é de ser inferior a 2% ao ano, para você ter ideia. Então, o BNDES está voltando a cumprir o seu papel de estimular inovação, investimentos e fornecendo capital de giro para as empresas através de várias modalidades e sem onerar excessivamente o tesouro. Só um parênteses lá, certo? Pois não. muito importante e esse anúncio ficou praticamente ofuscado pelas notícias em relação à indústria automobilística. É verdade, é verdade. Ele foi e saiu alguns elementos de mídia, mas não foi suficientemente divulgado. Nós estamos até agora intensificando a divulgação. É muito importante que isso chegue às pessoas e principalmente na defesa do papel do Banco de Desenvolvimento, porque bastou o BNDES sinalizar que voltaria a ser um banco de desenvolvimento para que o lobby contrário se fortalecesse. Porque existe muita gente contra isso, obviamente, porque isso fere interesses e também é uma questão ideológica. Parte dos nossos economistas são liberais e acham que o Estado não tem que fazer isso que nós vamos falando que ele deve fazer. Você está se referindo ao presidente do Banco Central que ameaçou elevar a taxa da Selic caso o BNDES concedesse empréstimos a taxas mais baixas? Eu acho que esse é um bom exemplo, mas não é o único. Basta a gente abrir os jornais de hoje mesmo, não precisa muito. Nós vamos encontrar lá várias manifestações alertando quanto ao risco, alertando, entre aspas, do que seria a volta do que eles chamam de desenvolvimentismo ultrapassado. é tão ultrapassado esse desenvolvimentismo que os Estados Unidos acabou de adotar essa posição, Alemanha, China, Coreia do Sul, países tão diferentes mas que têm em comum a volta das políticas industriais, o financiamento a juros subsidiados que aqui no Brasil virou um palavrão não se pode. Então o BNDES está se esforçando para evitar usar recursos do Tesouro e oferecer empréstimos a taxas de juros minimamente compatíveis com a rentabilidade esperada dos negócios. Bom, e com relação às famílias inadimplentes? O governo está gestando, já era para ter ficado pronto, mas há questões jurídicas envolvidas, o programa é chamado Desenrola, que é um grande processo de refinanciamento, de renegociação dessas dívidas. Como lembrou o Ladislau, parte delas já foram muitas vezes pagas, porque na verdade os juros que incidiram sobre essas dívidas foram absolutamente irrealistas. E também porque é preciso recuperar essas pessoas, porque veja, não é bom para o sistema capitalista, e essa é uma grande contradição, que as pessoas estejam inadimplentes, porque elas estando inadimplentes, elas deixam de fazer parte do sistema. Então você já tem milhões de desempregados, já tem milhões que não têm renda suficiente para ter segurança alimentar, e ainda você tem milhões inadimplentes, você tem um mercado totalmente estravado. Então até pela lógica capitalista, interessa, além da questão social que por si só justificasse essa medida, há também uma questão econômica envolvida, nós precisamos fazer esse mercado reagir, e para que essas pessoas se habilitem a tomar novos empréstimos e financiamentos, a juros saudáveis, minimamente saudáveis, elas precisam se livrar das dívidas antigas, e obviamente isso passa por uma renegociação, abatimento, etc. Então isso é algo que está também entre as medidas previstas para serem anunciadas nos próximos meses. Então essas são algumas das medidas no âmbito governamental, além da regulação, e que precisam ser tomadas, agora estruturalmente é preciso que o Banco Central também colabore ajudando esse processo, reduzindo as taxas de juros básicas, porque hoje nada mais justifica uma taxa de juros tão elevada como a que é cobrada hoje como referência da Selic. Você falou no desenrola e acho que é uma coisa que a gente precisava discutir com mais profundidade. O presidente Lula, na última reunião ministerial, pediu para o ministro da Fazenda celeridade, que desenrola o desenrola. como vocês veem que contorno poder, porque o Ministério da Fazenda tem falado no desenrola como se fosse algo específico para as pessoas de baixa renda. Tem impressão que além da baixa renda, tem a classe média que está muito endividada e tem as pequenas médias em empresas que também precisariam ser beneficiadas por esse programa. E da onde viriam os recursos? Simplesmente da redução da diferença entre, ou seja, simplesmente da taxa mais baixa cobrada pelos bancos públicos, eles têm capacidade de absorver uma grande quantidade de crédito dos bancos privados oferecendo taxas bem mais baixas? Ladislau, o que você acha? Sabe, a Inglaterra em janeiro de 2015 tomou uma medida interessante, ela decretou que uma pessoa que pagou o dobro do que pegou do banco de empréstimo, ela está liberada, ou seja, uma pessoa que pegou o empréstimo de mil libras, pagou os 500, devolveu os mil que pediu, pagou mais 500 de juros e mais 300 de multas e mais alguma coisa, chegou a 2 mil de ninguém pode se exigir mais do dobro daquilo que ela pagou, ou seja, o que em termos internacionais, você pega Michael Hudson, pega, enfim, essa gente que trabalha com sistemas financeiros internacionais, isso se chama um jubileu, quer dizer, você, como o banco já recebeu várias vezes o que tinha emprestado, chega, você tem um momento em que a pessoa pode respirar, está muito ligado com isso que você estava falando, com a ansiedade dos brasileiros, gente, a pessoa não poder criar, construir o seu futuro com juros decentes, enfim, o dinheiro que está nos bancos não é dos bancos, é dinheiro dos repósitos, tá? Então, eles fazer o que querem com esse banco, com esse dinheiro, como se fosse deles, é simplesmente, é simplesmente escandaloso, né? Agora, esse é o ponto chave, agora, do lado dos bancos, a opção, o Lacerda falou muito bem, quer dizer, os juros bancos aqui, o montante de crédito concedido não é muito elevado, eles trabalham com pouco crédito, mas a juros extremamente elevados, isso em termos de capitalismo é burro, porque os bancos poderiam exercer sua função de fomento fazendo mais crédito, mais volume de crédito e taxas mais baixas, qualquer empresário entende disso, né? Você pode trabalhar com volumes maiores e lucros por unidade menor, isso funciona de maneira muito mais dinâmica, né? Agora, eu queria pegar um terceiro ponto que me parece essencial nesse raciocínio, que é o seguinte, se a gente trabalhar com busca de juros mais baixos e volumes maiores, você coloca o problema central, o problema central do déficit no Brasil não é de onde vem o dinheiro, e sim para onde vai. Imagine que você faça um grande financiamento de avanço tecnológico, científico, tecnológico na agricultura familiar, né? Você pode tirar esse dinheiro aumentando a dívida, você pode pegar, converter os recursos cambiais, reservas cambiais que são gigantescas, você pode emitir moeda, pouco importa, porque se você usa esses recursos para generalizar aportes tecnológicos, tecnificar agricultura familiar, que é tão importante no Brasil, isso vai mais do que retornar, porque vai gerar produto, vai gerar demanda, vai gerar entrada para o governo, ou seja, o problema do déficit não se resolve apertando o cinto, em particular, tirando dinheiro da saúde, da educação, etc., e sim aumentando as entradas, não é reduzindo os gastos, aumentando as entradas, e aumentar as entradas significa levar o dinheiro para onde ele se multiplica, isso não tem muito mistério, isso o pessoal, como o Lacerbo estava dizendo, o pessoal entende isso na China, na Alemanha, na Coreia do Sul, no Vietnã, em qualquer um deles, esse é o eixo essencial, nós precisamos, esse dinheiro que é retirado pelos bancos, o que a gente viu, pela taxa Selic, pelos juros sobre as famílias, pelos juros das empresas, ele está esterilizando a economia, o banco tradicionalmente, e eu conheci, eu estudei na Suíça com bons banqueiros, é um banco que tem técnicos que ajudam um empresário a investir de maneira inteligente, que vai gerar produtos, vai gerar emprego, vai permitir a ele ter lucro e devolver o empréstimo e pagar os juros, meu, essa é a lógica, é devolver ao sistema financeiro o seu papel de fomento, por enquanto é um papel de dreno. Lacerda, o que você acha dessa ideia do jubileu ou de outras medidas, ou de que outras formas concretas poderiam reduzir o endividamento, a ansiedade e a dor psíquica até dos brasileiros? Bem, hoje você tem um sistema, Martins, que é absolutamente distorcido. Você sabe quem é que está com essa dívida, com os papéis dessa dívida, grande parte dos papéis dessa dívida dos inadimplentes são escritórios de advocacia, de cobrança, sabe? Então, é o seguinte, os bancos e financeiras, a partir do momento que o cliente se torna inadimplente, pega parte dessas dívidas, são aqueles chamados devedores duvidosos, e eles vendem essas dívidas literalmente para esses escritórios de cobrança. Então, digamos, um título que o valor de face é 100, é negociado de 5% a 10% disso. Isso aqui não é um número hipotético, é a realidade. O que significa que esse título, cujo valor de face é 100, custa 10 para esse intermediário. E o que o banco faz? Ele pega esse valor de face e a diferença ele lança, já lança no balanço como prejuízo. Está certo? Por que ele pode fazer isso? Porque o volume que ele tem de empréstimos relativamente ao seu passivo é muito pequeno porque o ativo e a receita que ele tem emprestando para o governo é muito alta porque as taxas de juros são altas. Bom, muito bem. O que significa que o governo pode entrar com os bancos públicos e fazer, primeiro, o papel desse intermediário? Ou seja, ele pode comprar essa dívida, entre aspas, dos bancos privados e negociar em condições mais justas com as pessoas devedoras. Isso não vale só para as pequenas pessoas, mas também as famílias de classe média, como você lembrou. Vocês já devem ter ouvido falar, deixa eu contar aqui uma experiência pessoal. Eu, uma vez, numa reunião de condomínio onde eu moro, caí na besteira de dar uma sugestão e o pessoal achou ótimo e falou, então você vem para a comissão para ajudar. E como a gente tem pouco tempo, mas eu fui lá colaborar e uma das questões que eles tinham era o seguinte, alguns funcionários estavam super endividados, como a maioria dos brasileiros, e alguns foram pedir um adiantamento, o que eles chamam de vale, popularmente, de 500 reais, 600 reais, para quê? Para quitar a sua dívida junto a esses escritórios de cobrança. E aí, teve um caso, mas não é um caso específico, só para ilustrar o que nós estamos falando, a dívida dele era de 3.500 reais. E o escritório estava negociando a quitação dessa dívida desde que ele pagasse imediatamente 500 reais. Ora, como é que é possível esse milagre? Primeiro aquilo que eu falei, esse título que vale 3.500, que é o valor de face, foi negociado por 5 a 10% desse valor, o que significa que o escritório, se ele obtiver 500 reais, 600 reais, ele ainda vai ter um bom lucro sobre aquela operação desde que seja imediata. Então, você percebe, né, Martins, a sua pergunta, de onde vêm os recursos? Ora, os recursos vêm do próprio sistema, porque essa iniciativa poderia ser dos bancos públicos, por exemplo, via uma linha de crédito a ser apresentado para recuperar essas dívidas, né, e reabilitar essas pessoas a terem uma vida normal, conseguirem dormir melhor, ter uma melhor qualidade de vida e reabilitadas para... Alô? ...poderem necessidades, não é? Você caiu um pouquinho, mas deu para compreender. Poderiam ser ser reabilitadas para continuar participando da vida econômica. Isso. Exatamente. Gente, eu tenho a impressão que esse programa está muito... foi muito instrutivo, infelizmente, a gente tem que caminhar para o final. Eu acho que a gente discutiu aqui, claramente, esse aspecto do rentismo, digamos assim, a forma como ele afeta o brasileiro comum, a pessoa física, a pessoa jurídica e começou a discutir um conjunto importante de alternativas também. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O Ladislau lembrou que quando a presidente Dilma Rousseff tentou fazer um programa desse de baixar por meio de ação concreta dos bancos públicos a taxa de juros, isso provocou a instabilidade do seu governo, provocou a desestabilização do seu governo, para melhor dizer. Como vocês veem a possibilidade dessa questão do endividamento e da saída dele se transformar num debate político para que, eventualmente, um governo que tente resolver o problema não fique sozinho, como ficou no caso a presidente Dilma, para que isso seja visto pela população como um problema real. Um problema real de 80% dos brasileiros, um problema real da economia, um problema que, se não for resolvido, continuará provocando isso que vocês chamam de dreno dos recursos da sociedade e continuará mantendo a economia brasileira numa velocidade muito menor que ela poderia. De que forma politizar, digamos assim, no melhor sentido da palavra, de que modo encontrar soluções coletivas para esse problema que é tão presente, mas tão ocultado dos brasileiros? deixa eu comentar, Antônio, que eu acho que é um enfrentamento inevitável, tá? Não há saída econômica para o Brasil quando eu calculo que o dreno financeiro é da ordem de 20% a 25% do PIB por baixo, calculando por baixo, isso não funciona. e lembrando que o sistema tributário no Brasil isenta de impostos lucros e dividendos distribuídos, isenta de impostos os grandes exportadores de matéria-prima, isenta de impostos os grandes donos das gigantescas áreas agrícolas do Brasil, né? O ITR, Imposto Territorial Rural, simplesmente não é cobrado e lasca um imposto muito forte sobre as famílias, os três quartos mais pobres do país, simplesmente porque o grosso da carga tributária recai sobre o consumo e, evidentemente, o andar de baixo da economia da sociedade gasta quase tudo em consumo. Então, não só nós temos esse dreno financeiro, como ele é agravado pelo sistema tributário. Na minha compreensão, isso é uma situação de desequilíbrio estrutural. E nós não temos força política para mudanças estruturais. Isso é uma construção progressiva de abertura de espaços. Eu não vejo no momento a possibilidade de transformações, pelo menos a curto prazo, se não com espaço existente, por exemplo, a melhoria do sistema alimentar, das famílias, a melhoria do emprego, as coisas que se consiga, que vá ampliando a base política para a gente preparar transformações mais amplas. a meu ver, se você junta o sistema de juros, o sistema de evasão fiscal, o sistema tributário e essas deformações estruturais no país, você realmente tem, dificilmente você pode resgatar o processo de desenvolvimento. Agora, nós vimos isso funcionar com Lula 1 e Lula 2. Se você consegue transferir recursos para a base da sociedade, ela gera demanda, a demanda gera atividade empresarial e emprego, ambas geram recursos prestados e o dinheiro volta e a roda gira, na expressão do Antônio Lacerda. Lacerda, suas considerações sobre isso. Isso. Aliás, viu, Ladislau, eu tomei emprestado do Lula, na sua capacidade de comunicação, ele que usou a expressão de rodar, fazer girar a roda da economia. Mas é isso mesmo, quer dizer, se nós queremos uma saída para a economia brasileira, nós temos que voltar a consumir, nós temos que voltar a produzir, e isso passa por uma mudança do rentismo, que é exacerbado no Brasil, às distorções tributárias e fiscais que você também mencionou, e saber que, na verdade, se todos operam, se todos trabalham e se todos produzem, todos podem ganhar. Então, é um absurdo que somos uma das dez maiores economias do mundo, dependendo do critério, e tenhamos esse nível de desemprego que já mencionamos, e tenhamos 33 milhões de famintos e 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, ou seja, não sabemos se poderão se alimentar devidamente de uma maneira segura. nas grandes cidades temos o espetáculo dantesco do aumento dos moradores de rua, se é que se pode chamar alguém que vive na rua de morador, pessoas em situação de rua, melhor dizendo, que é absolutamente também incompatível com o país rico que somos. Somos um país rico, somos mal distribuídos, mas somos um país rico. então é preciso apoiar as medidas que produzam distribuição de renda, que minimizem as distorções que temos com o rentismo, com as distorções tributárias, enfim, é preciso incorporar mais gente nesse grande mercado, porque o mercado, ao contrário do que se vê na grande mídia, o mercado não é a Faria Lima, esse é o mercado financeiro, uma parte dele. O mercado somos todos nós, trabalhadores, consumidores, empreendedores, empresários, o pipoqueiro da esquina é mercado, a faxineira é mercado, o comerciante é o mercado, todos nós somos mercados, e esse mercado é que tem que ser incentivado, não apenas a opinião dos doutos da Faria Lima, que estão diuturnamente falando o contrário do que nós estamos falando aqui, para convencer a população de que o Estado não pode gastar, que o Estado não pode tributar, porque isso vai prejudicar, e que também os bancos públicos não podem agir em prol do desenvolvimento, porque isso geraria uma distorção. Então, essa é a luta política, uma questão de economia política que tem que ser resolvida e para a qual precisamos contar cada vez mais com as pessoas, as entidades representativas da sociedade, nós, cidadãos, não só os economistas, todos os cidadãos preocupados com o desenvolvimento. Muito obrigado. Lacerda e Ladislau, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas informações, pela articulação, pela sabedoria de vocês. Eu acho que a gente ajudou com esse programa a jogar luz num tema que é tão importante para tanta gente e para o conjunto da sociedade e da economia brasileira, mas é negligenciado e, além de jogar luz, a gente começou a encontrar as luzes no final do túnel, as saídas, a mostrar que esse problema não pode ser naturalizado. Ele não precisa permanecer assim, ele precisa ter respostas políticas, essas respostas políticas são possíveis e está nelas, talvez, a solução de um dos nós que mantém o nosso país regredido. Muito obrigado mesmo para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço. Até mais.